Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele fez a paz. Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele fez a alma. Então Jesus com sua voz, mansa e suave, disse pra eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona, trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez. O mesmo homem se levanta e responde. Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas. Eu tenho vida de adorador, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele fez a alcançar, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele fez a alcançar, eu quero almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, traz muitas vidas a alcançar, eu quero almas. Eu tenho vida de adorador, eu tenho vida de adorador, eu sou a voz do meu Senhor, e Ele fez a alcançar, eu tenho vida de adorador. Eu tenho vida de adorador, eu sou a voz do meu Senhor, e Ele fez a alcançar.